Olá, eu sou o João e nesse vídeo eu vou te contar cinco fatos sobre a Alocasia Regal Shield e vou te dar algumas dicas para o cultivo dessa planta com base na minha experiência de cultivo tanto dessa Alocasia quanto de outras variedades de Alocasia da minha coleção. Antes de eu começar, já curta o meu vídeo se você está chegando aqui por agora, se inscreva no canal. Alocasia Regal Shield foi um recebido muito especial da floricultura Nosso Planeta Flora que envia plantas para todo o Brasil com embalagens personalizadas que são feitas de acordo com o tamanho de cada planta para que elas sejam muito bem transportadas e possam chegar muito lindas e saudáveis para você aí na sua casa. E caso você queira conhecer o trabalho do Nosso Planeta Flora, estou deixando para você o endereço do Instagram deles aqui na descrição do vídeo para você segui-los nas redes sociais e acompanhar o trabalho deles e claro, também fazer as suas compras, porque eles têm diversas espécies de Alocasias, de Antúrions, de Ficus e muitas outras variedades de plantas lindas e maravilhosas. Fato número 1 sobre a Alocasia Regal Shield é que ela é um híbrido. Ela foi originada então através do cruzamento de duas outras plantas que no caso foram a Alocasia Regínula Black Velvet muito famosa e conhecida por diversas pessoas e também entre a Alocasia Odora. Então, a Alocasia Black Velvet e a Odora originaram a Alocasia Regal Shield. Você já sabia disso? Conta aqui para mim nos comentários. Fato número 2 sobre a Alocasia Regal Shield é que ela pertence à família da Zarace, uma família que agrupa mais de 3 mil espécies de Alocasias em todo o mundo. Algumas delas estão no Brasil e muitas outras espécies estão espalhadas em todo o mundo e normalmente são essas folhagens que vivem e que são encontradas em países de clima tropical, subtropical ou até mesmo equatorial. O fato número 3 sobre essa Alocasia é que Regal Shield, traduzido do inglês para o português, significa escudo real. Então, é por isso que essa planta aqui recebe esse nome, já que ela tem essas folhas grandes, lindas e esculturais. O fato número 4 sobre a Alocasia Regal Shield é que essa planta aqui, ela pode ir se desenvolvendo com o passar do tempo e pode alcançar até 1,5m de altura ou 2m, então ela fica bem grandona e muito linda. Como fato de número 5, então eu te conto algumas características gerais dessa planta e para começar, a Alocasia Regal Shield é caracterizada por ter esses caules, né? O pecilo bem longo, comprido, eles também são grossos, resistentes. As folhas são coriáceas, bem resistentes também e elas têm essa coloração de verde escuro, azulado, muito linda, que parece uma cor de veludo, sabe? Elas também são muito resistentes, é uma folha realmente bem boa, bem resistente de verdade. E também um fato interessante é no verso das folhas, né? Que ele tem essas nervuras centrais aqui, bem claras, fazendo então esse contraste do verde escuro com o verde claro e isso é mais visível na parte realmente do verso das folhas, mas a parte da frente também é muito bonita e muito atraente. E agora que eu já te contei 5 curiosidades sobre a Alocasia Regal Shield, eu vou te dar então algumas dicas básicas para o cultivo dessa planta que é muito parecido com o cultivo das Alocasias em geral. Bom, a Alocasia Regal Shield, então, ela pode ser cultivada em um ambiente de luz filtrada, né? Recebendo uma luz, assim, parcial, pode ser um ambiente de meia sombra, ela pode até receber alguns raios de sol direto nas folhas, mas tem que ser uma luz fraca. O ideal é que seja um sol do inicio da manhã ou do finalzinho da tarde, porque é um sol mais fraco e a temperatura também está mais amena, está mais controlada, já que essa planta aqui não tolera muitas horas de exposição ao sol pleno, ao sol direto, porque o sol forte queima essas folhas porque elas são sensíveis e é uma planta para meia sombra. nas florestas, basicamente, ela sobrevive abaixo de outras árvores, então ela recebe, sim, uma luz filtrada, alguns raios de sol direto, até porque ela precisa de uma boa luminosidade para se desenvolver, mas ela não tolera muito sol forte direto nas folhas, então, por isso, é uma planta perfeita para ser cultivada dentro de casas, em ambientes internos, em apartamentos, em salas, em diversos outros locais, como varandas, mas também em quintais, abaixo de outras árvores ou de outras plantas, recebendo, então, uma luz mais filtrada e indireta. E se você, assim como eu, vai cultivar essa planta aqui dentro de casa, virada ou voltada para a janela, é interessante que você gire o vaso com uma certa frequência, mais ou menos a cada 10, 15 dias, para a planta receber luz em todos os lados, porque senão ela vai crescer apenas para uma direção, então, aí, assim, a gente vai controlando o crescimento da planta e vai fazendo com que o vaso cresça mais ou menos mais reto. Claro que, às vezes, ela vai virar um pouco mais para um lado, mas, girando o vaso, a gente vai contribuindo para a planta crescer um pouco mais na vertical. A rega da locásia também tem que ser feita de maneira regular, ela tem que ser feita com frequência, porque essa planta aqui gosta de umidade, ela precisa de bastante umidade nas raízes e também nas folhas, então, molha com uma certa frequência, mais ou menos a cada 3, 4 dias. Não tem muita regra com essa coisa da rega, tá? A gente tem que molhar de acordo com as condições do clima da nossa região, do vaso onde a planta está, às vezes, precisa molhar mais ou menos, vai observando. Em geral, é interessante que esse substrato da locásia regal shield seque um pouquinho, levemente, não é o deserto do Saara, entre uma rega e outra, tá? Então, vai observando, vai fazendo o teste do dedinho, coloca o dedo no substrato, na camada superficial, para saber se está muito molhado ou se já pode molhar. E o interessante é que não seque muito e que também não fique muito molhado, porque a planta não gosta muito desses extremos. Tanto a falta de água pode secar as folhas dela, quanto o excesso de água pode apodrecer e as folhas vão ficando amareladas, gelatinosas e vão caindo, a planta vai se desfalecendo mesmo, tá? Então, observa para saber se precisa regar ou não. E para manter a umidade nas folhagens, você pode dar um banho na sua planta, uma ducha embaixo do chuveiro, pode borrifar água nas folhas, ou também você pode limpar com um pano úmido em água, que está tudo certo. Tão importante quanto a rega e a luminosidade, também é adubar a locásia regal shield, para que a planta sempre tenha disponibilidade de nutrientes para se desenvolver, principalmente porque estando em um vaso, ela tem menos nutrientes, ela está mais limitada e ela precisa dessa ajudinha com a adubação. Então, pode adubar com o adubo que você já usa nas suas outras plantas, e que já tem costume de usar por aí, que é o melhor, é o mais confiável, ou você pode usar um adubo NPK 1010, 131313, 151515, que todas essas fórmulas vão contribuir para o crescimento e a geração de novas folhagens nessa planta. Então, pode adubar principalmente também no período da primavera e do verão. No outono e inverno, pode espaçar a adubação um pouco mais, não precisa adubar com tanta frequência, porque a planta também tende a ter um crescimento mais lento e desacelerado no período do outono e do inverno e de épocas mais frias, já que as alocasias em geral são plantas de uma região mais tropical, elas gostam de um clima mais quentinho, e em épocas mais frias elas crescem mais devagar, então também a gente não precisa adubar com muita frequência. O substrato ideal para a alocasia regal shield é um substrato à base de terra vegetal, rico em matéria orgânica, e é interessante que a gente use um substrato mais poroso, aerado e bem solto, porque isso favorece o crescimento das raízes da planta e contribui para o crescimento e para a saúde dela. Então, você pode usar um substrato que você já usa por aí, ou se você quer uma indicação de um bom substrato para você preparar para essa planta, vou deixar para você o link do meu vídeo sobre a minha receita especial de substrato na tela final, para você assistir assim que terminar esse vídeo aqui, e descobrir qual é a mistura de substrato que eu faço por aqui, e que funciona muito bem para todas as minhas plantas terrestres. Uma coisa que a alocasia regal shield não gosta muito é de baixas temperaturas, de frio ou de geada, então nessa época do ano é importante tentar proteger essa planta, intensificar os cuidados, e se a sua planta está em um vaso, a vantagem é que a gente pode tentar levar esse vaso para um local mais protegido, mais quentinho, dentro de casa, oferecendo ainda boa luminosidade, mas intensificando esses cuidados para a planta não sentir muito frio, porque como eu disse anteriormente, ela é uma planta nativa de regiões tropicais, mais quentes, então ela não gosta de baixas temperaturas, ela pode às vezes começar a queimar as bordas das folhas, as pontas, perder algumas folhas pelo frio, e se você quer saber algumas dicas para cuidar das suas plantas por aí no período do inverno, vou deixar para você também um vídeo com algumas dicas que eu separei e selecionei para você cuidar das suas plantas no período do inverno, na tela final, assim você termina esse vídeo aqui e já assiste a outros vídeos que eu fiz por aqui no canal, e essas então foram algumas dicas básicas para o cultivo da alocasia regal shield, eu espero que você tenha gostado também de conhecer os 5 fatos que eu te apresentei sobre essa planta, se você já conhecia esses fatos, conta aqui para mim nos comentários, um abraço para você e até o próximo vídeo!